A festa foi caótica, Lecha tirou, tinha MCM, minha gente, e o babado, ele tá completo e rendendo até em La Casa de los Famosos. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal, eu já contei, cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação, tudo que tá rolando dentro e fora do BBB23, incluindo lá no Mexico. Eu vou te contar todos os detalhes agora, porque você já sabe, né? A maior cobertura do BBB23 é aqui no Já Contei, então me ajuda a chegar em 2 milhões de inscritos. Clica em inscrever-se aqui embaixo, ativa todas as notificações, que daí pronto, você não perde nenhum lance, tá? Ontem completamos 7 anos de Já Contei, então deixa seu likezinho, porque ele também ajuda demais, fechou? Pois muito que bem, olha só. Ontem, a Dania falou com a casa dela lá no Mexico, lá com La Casa de los Famosos, o pessoal, né, conversou com ela, ela mostrou a casa pra eles, o Tadeu conversou com ela também, então tá tudo apresentado, mas eles não sabem que é a cake tá por lá, tá? Pois bem, daí veio a festa. E aí, a festa já começou o quê? Com o Funk e a Sintentação do MC Guimeu, o pessoal se divertindo e tals, e o Sapato também contou pra Dania que a Sarah indicou ele pro Paredão duas vezes e ele voltou uma vez pelo público. Então, ele já tava contando as histórias dele já. Aí, eles cantaram também parabéns pro Sapato, porque hoje é aniversário dele e tals, e também teve conversa de jogo, tá? O Guimeu acredita que a eliminação da Larissa foi mais pra movimentar o game do que por algo que o público tenha de fato contra ela. Mal sabe o Guimeu. Bom, ele ainda disse que vai seguir mirando na Nomitila e no Black, e ele disse assim, ó, nada sobre pessoa, sobre game, no meu ponto de vista, por quê? Porque, querendo ou não, o fundo do mar tá com sangue nos olhos. E pro Fred, desimpedidos, o Guimeu ainda disse, amanhã nova fase do game, a gente tá junto nisso aqui, vamos pra cima. Nova fase, mas vai seguir votando nos mesmos, né? Bom, aí o César também, né, conversou com o Guimeu e disse que julgou ele errado, que não tem vergonha de falar isso. O Fred também falou que ele deu uma mexida no jogo. O Guimeu falou pro Fred que agora eles têm que estar unidos, né, que ele vai continuar mirando nos mesmos, na Nomitila e no Black e tals. E o Fred, apesar da Larissa ter sido eliminada, né, ele acha que agora todo mundo tem que passar pelo paredão. Agora todo mundo tem que ir, ela já saiu mesmo. Ele disse ainda que se o público acha que ele errou no jogo, né, na indicação da Sari e tal, ele acha que não queria que a Larissa tivesse pagado o pato, né? Ele tá com medo que a Larissa tenha pago pelas atitudes dele. E aí o Fred disse que ainda que não tem medo de se jogar no paredão pra unir forças com algum aliado que esteja na Berlinda, tá? Ele ainda disse que, né, o maior receio dele é de fato a Larissa ter pago pelos erros dele. Bom, aí você viu que o César e o Guimeu estavam conversando, né? Eles conversaram num clima super amistoso, tá? E aí o César ainda disse assim, ó, amanhã se tu me vetar, vai ser um mês sem prova do líder. Reflita. E aí o Guimeu disse assim, ó, ó, sem você falar isso eu já tenho meus pensamentos, mas depois tu vai ver. Deixa pra amanhã, querendo ou não, tu tava muito fechado com as pessoas que estavam falando groselha de mim e aquele bagulho me irritou. Aí quando eu vejo você tomar outra atitude, eu nem pensei em chegar em você. Talvez seja um erro meu, mas agora zera, nova etapa. Vamos seguir, tu vai ver as minhas atitudes e como eu acredito que eu vou ver as suas também. Aí eles se abraçaram e tal, zeraram as suas desavenças, só que, né, o Guimeu disse que não vai deixar de indicar o Black e a domitila no futuro. Mas que por enquanto ele vai dar uma trégua então. Também teve a conversa do Guimeu e do Alface, né, o Ricardo disse que tirou o nome do Guimeu das opções de voto do fundo do mar. E aí eles estavam conversando por ali e aí o Black também tava. E aí o Guimeu disse assim, e aí Blackão, que estratégia é de fazer média? E o Ricardo, você foi fazer média com a Aline? E o Ricardo é, e o César é, e me ferrei. Bom, já pro Fred, a Marvel falou que quando, né, ele, eu acho que ela tava falando do Black, começar a falar de jogo no fundo do mar, ela se sente mal, que dá uma coisa muito ruim no coração dela. E aí a Marvel aproveitou que tava ali conversando com o Fred, ela que tá super tendenciosa pro lado do deserto, né, tinha que pegar as malas dela e ir lá pra lá logo. Ela desabafou com ele sobre, né, essa pessoa dentro do jogo, na casa. E ela falou assim, ó, quando ele começa a falar de jogo, eu me cubro, cubro a cara, eu fico calada ou eu saio do quarto. Quando eu cheguei, tava a Domitila, Gabriel e Sarah, o Alface também tava do lado. E quando ele começa a falar de jogo, eu fico muito mal. Quando ele fala, me dá uma sensação muito ruim. E aí, na sequência, ela disse que quer tomar as decisões por ela mesma, sabendo o que ela fez, que gostaria, né, que ela fez as coisas que ela queria fazer. E que se ela for pro paredão e sair, ela vai em paz, porque ela fez as coisas que ela tava afim. Bom, daí, minha gente, é aquela coisa, né, que a cachaça entra e a verdade sai. Que a cachaça, antes de matar, ela humilha. Que o pessoal começou a ficar mais louco que o padre do balão. Tinha uísque, né, shots, bebidas. E aí, o pessoal começou a notar o quê? Que o Black tava muito animado com a presença da Dania. Aí, o sapato falou assim, pergunta se o Black botou perfume. E o moço, eu nunca vi o Black botar perfume no BBB no meio da festa. E aí, a Domitila tirou a camisa, botou perfume. Hum, e ela, no caso, a Dania, né, fica pedindo pra ele fazer bebida pra ela. Daí, ele fica doido. Bom, o César ainda contou pra Dania que ele teve uma trajetória difícil, né, ao longo do programa, falou da emoção dele de estar no BBB. Ela disse que quer saber mais sobre a história dele em uma conversa, no caso, hoje, depois na festa, né. Pois bem, daí o sapato tava falando pro Gabriel que ele tem mesmo alguém esperando ele aqui fora. Por quê? Porque o Gabriel começou a falar que a Dania era muito bonita. Aí, o mosca falou assim, algo muito guapa, guapíssima. E o sapato, vocês gostam de resenha, né? E o mosca, vai dizer que não é. E ele, muito guapa, mas eu tô de boa, tô focado no jogo. Aí, o mosca, focado no jogo e tem alguém te esperando lá fora. É por isso, né, sapatito? E aí, o sapato fez sim com a cabeça. Aí, o mosca, todo o meu respeito por isso. Mas depois, pelo visto, ele esqueceu a pessoa, né? Porque, minha gente, o negócio começou cedo, viu? O sapato já tava dando bolo na boca da Dania. E aí, ele disse pra ela assim, ó. Tem um estilo de música que temos aqui que se chama forró. Você dança com latica juntos. Eu gosto de dançar um pouquinho. E aí, a Dania e o Guimê chamaram o sapato pra tomar um shot de uísque. E aí, o sapato falou assim, ó. Eu não consigo tomar isso tudo, não. Vocês vão ter que cuidar de mim. E aí, a Dania tomou o shot, olhando nos orros de sapatito. E depois, o cara de sapato virou esse shot com a Dania. A Domitila disse pra ela que foi necessário ela chegar na casa pra ele começar a beber. Que ela nunca tinha visto ele beber antes, o sapato. A Domitila falou isso pra ela, né? Nunca tinha visto ele beber antes. E aí, a Dania também falou que o sapato tinha orelhas bonitas. E o sapato ainda prometeu pra Dania que ele ia pro México tomar tequila com ela, tá? Bom, esse foi o início da história. Aí, agora, corta pro meio da festa, que foi o caos, o desespero, mas foi o do chororô. Por quê? A Aline e a Bruna, elas estavam chorando juntas. A Aline falou que a Bruna é uma pessoa apaixonante. A Bruna disse que sempre fez besteira a vida inteira. Mas uma coisa que ela sempre se orgulhou e as pessoas do lado dela também. É que ela sempre assumiu tudo o que ela fez. Que, às vezes, ela se enxerga num lugar que ela nem se reconhece. E a Aline falou que ela passou muito pano pra Bruna mesmo, né? Mas que agora ela não vai passar mais pro bem das duas. E aí, a Bruna desabafou aos prantos. Ela disse assim, ó. Me abala uma pessoa que eu gosto me chamar de covarde. E me abala mais ainda a maneira como eu reagi a isso. No que eu tô me transformando pra contra-atacar. Tá ligado? Que é o que eu tô fazendo pra não assumir as coisas que eu fiz. Eu tô me transformando pra não assumir os meus erros e as minhas falhas. Eu não sou assim. Eu sempre assumi tudo. Eu sempre fiz muita bobagem. Mas, mami, sempre eu assumi tudo. Eu tô num lugar que eu não me reconheço. Então, a Bruna começou a dizer que ela precisa assumir essas responsabilidades dela. E aí, ela começou a chorar muito, tá? A Aline também chorou nessa conversa que as duas tiveram. E aí, depois, a Dani apareceu lá pra consolar ela, tá? Pois bem. O MC Guimê e a Domitila também choraram. Se abraçaram. Tavam cantando Tudo é fase e tal. O Guimê também tava chorando. Falou com o Gabriel sobre a vida dele. Também chorou. Foi um chororô. Quando a gente viu, tava todo mundo chorando. Bom, daí a Dania falou sobre o quarto do fundo do mar. Que a energia não mente. Que ela caiu naquele quarto por um motivo. E aí, o Gabriel falou pra Aline, que também admira muito a pessoa que ela é e tals. Teve também o Gabriel falando pra Sarah que sente que ela se afasta deles pra estar com alface. E aí, já tava começando a dar pra sentir a energia caótica que tava por vir. Daí, a Bruna foi lá conversar com o alface também. Porque boa parte da festa teve uma galera colando no alface pra conversar com ele. Voltou do paredão, né? E aí, a Bruna chorando disse pro alface, eu acho que eu preciso te falar várias coisas. E eu falo assim, mano, eu prefiro não escutar. Vai mexer comigo, vai me atrapalhar. Lá fora a gente vai ser grandes amigos, a gente conversa, mas aqui não tem mais como. Aí ele disse assim, ó. Quando você exalta tua voz comigo e eu não te escutava, porque eu me sinto atacado. E a Bruna, tá, mas então é que nem eu, é a mesma coisa, a gente tem os mesmos defeitos, facinho. E aí, o alface ainda disse que o Fred sempre tirou ele pra bobo da corte. E aí, ele disse pra Bruna essas coisas e a Bruna rebateu falando assim, ó. Que nem eu, a gente é a mesma coisa, a gente tem os mesmos defeitos. Aí, a Bruna falou pro alface ainda, tá, posso te dar um conselho? Pensa no seu coração às vezes, porque tu acaba magoando as pessoas. Eu sei que você quer se posicionar no game, mas game é game, coração é coração. E a Bruna ainda falou que não tava feliz com a situação do alface, né? Que quando ele falou que ia sair, ela não tava feliz, porque eles não tinham resolvido essas questões que eles tinham, né? Ela ainda falou que a amizade dos dois foi muito legal, que foi muito irada. E o alface disse, a gente vai ser grandes amigos fora daqui. Aqui dentro, uma hora, a gente vai tá juntos. E a Bruna, a gente construiu uma história de amizade aqui e é muito escroto a gente virar inimigo. E aí, o alface disse que faz sentido, que isso machuca ele também. E ele disse que ela falou pra ele que ele era uma pessoa ruim, que eu despertava o pior das pessoas. E que ele nem retrucou sobre isso. E a Bruna, mas tu não é uma pessoa ruim. Ele, pois é, mas na hora tu me fez achar que era. Tu falou, saiu da tua boca. Aí a Bruna, tá, mas não acha que eu tô te atacando. No fundo do meu coração, eu nunca quis te atacar. E aí o alface falou, tá, eu te amo. E a Bruna, tá, eu também te amo, o facinho. Aí a Bruna falou, vocês, no caso ele, o alface e o Fred, ainda vão se olhar olho no olho e resolver essa situação. Eu acredito nisso. A Bruna ainda disse pro alface que ela nunca pensou que eles iam chegar nesse lugar de se ofenderem tanto. E o alface disse pra ela, tá, mas a gente não se ofendeu no jogo da discórdia. A gente se ofendeu naquele dia que eu saí do quarto. Aí a Bruna, e virou pra mim e falou como se eu tivesse te chamado de traída. E eu não fiz isso pra você. Bom, aí a Bruna, né, disse pro alface que ele tinha que conversar com o Fred. Só que o Fred, o alface falou que agora não dá. Que vai deixar essa história pra depois e tals. Bom, só que teve também a Sarah abraçando e beijando o Fred. Disse pra ele ficar bem, que era, né, que era, assim, sério e tals. Porque o Fred tava jogado lá na festa, sentado, olhando pro nada. Bom, beleza. Daí o Gabriel contou pro Fred que se declarou pra Bruna. Ele se declarou pra ela mesmo, tá? E ele disse pra ela, gente, que ele cansou de fingir pra ele mesmo que ele não sente o que sente por ela. Aqui, ó, me arrepiei aqui, ó. Ele disse assim pra ela, ó. Por você eu tenho um carinho muito singular, mas você também sabe que eu vivi aqui. Caramba, Gabriel. Ela disse pra ele, né? E o Mosca, eu só cansei de fingir que eu não sinto isso. Então a Bruna fala pro Mosca, por você eu tenho um carinho muito singular, mas você também sabe que eu vivi aqui, né? De tudo que ela viveu com o Christian, o Gabriel Foppe, aquela coisa toda. Aí o Mosca, então, mas é que eu cansei de fingir que eu não sinto isso. E aí o Gabriel foi lá, contou pra Marvel que levou um fora da Bruna, né? E aí a Sarah chegou e ele não quis falar e mandou ela sair. E aí teve a treta da Sarah com o Gabriel. Mas pra você entender, antes o Gabriel tava conversando sobre a relação da Sarah com o Ricardo, né? Porque ele acha, o Gabriel, que a Sarah tá se afastando deles pra ficar com o Ricardo. E aí o Gabriel falou assim, ó. Vê essa aproximação que você tem com o Facinho, não é que me impede de gostar mais ou menos de você, mas acho que em mim tem um lugar muito bem construído de afeto. Mas aqui dentro, qualquer atitude significa passos. Ele falou isso pra própria Sarah, né? Pra Marvel e tal. E aí ele disse que ele e a Marvel, ele sente que ele e a Marvel, que eles acham que a Sarah se afasta um pouco pra viver as coisas com o Facinho, que ele queria conversar isso com ela, mas ele quer falar isso com ela mais sóbrio. Ele disse que desde o começo, de verdade, quando ela falou na segunda semana, quando falou da relação com a Marvel e tal, que tinha superado a relação com ela, que ele sentiu isso, que ele tá lidando bem com isso, mas que ele precisava falar pra ela. E aí a Sarah disse que são lugares diferentes, né? E que incomoda ela a forma como ele tá interpretando isso. A relação dela com o Facinho, a relação dela com a Marvel, e o quanto isso tem afetado a relação dela, Sarah, com ele e o Gabriel. E ela ainda disse pra ele assim, ó, pra mim você foi uma fase de identificação, porque eu não escolhi estar com você, entrar com você, viver coisas que a gente viveu juntos. Só que daí, depois, ele falou com a Marvel. E aí a Marvel falou, ela, no caso a Sarah, falou que você tá risco com ela. E o Gabriel não nega, é ela que tá me cobrando uma parada que eu não quero falar agora. Daí, quando o Gabriel tava conversando com a Marvel, a Sarah chega, né? E aí ele corta ela, dizendo que eles estavam só conversando com a Marvel e mandou sair. E aí foi esse momento que deu a treta dos dois e eles tiveram uma DR depois. O Gabriel falou assim pra Sarah, psst, não conversei com a Marvel. E a Sarah, eu não tô brincando com você, tô chateada de verdade. E aí ele, tá bom, deixa eu conversar com a Marvel. E aí eles tiveram, então, depois essa DR, por quê? Porque a Sarah achava que o Gabriel tava sendo grosso e distante com ela. E ela disse que realmente não entendeu por que ele não queria falar com ela, né, na festa. Que agora você fala, que ele falou que não tem nada a ver com ela. Que ela nem sabia que tinha uma outra coisa que ele tava chateado. Então ela disse que a chateação dela foi por não entender o porquê ele não tava olhando pra ela e não queria conversar com ela. E aí o Gabriel falou, se eu tô há mais de meia hora falando que não tem nada a ver com você, tu fica ainda insistindo? E ela, não, você entende que são duas coisas diferentes? E ele, não. Porque se eu falo que não tem nada a ver com você e você fica insistindo há muito tempo, óbvio que me incomoda, mas enfim. E ela, então, tá bom, Gabi, tá bom, mas eu realmente não tô te entendendo, eu não tô te cobrando, eu realmente achei que você tava fugindo de mim. Bom, beleza. Agora vamos falar, então, do combo, sapato e Dania, tá? A Dania se machucou, caiu lá um tombo, enfim. E aí o sapato ajudou ela e é a partir daqui que causa o caos. Por quê? Na festa, dava pra ver que o Guimê já tava mais louco que o padre do balão, que a cachaça entrou e todo aquele respeito que ele tinha pela leste que a gente viu até agora sumiu. Ele passou a mão nas costas da Dania, ele passava a mão assim nas costas dela, meio que descia pra protuberância, abundância dela. E chega uma hora que ele tá com as mãos assim nas costas dela e a Dania tira a mão dele. Porque ela tá vendo que ele tá passando muito a mão. E aí ela tira. E aí a Dania cai, aí ela vai lá na cozinha botar um gelo na mão da Dania e tal. E aí a Bruna chega pra chamar ele. Só que antes da Bruna chegar, o Guimê tá ali botando a mão nela, botando gelo na mão dela, meio que passando a mão assim na mão nela. E aí o Guimê chega na Dania e pergunta se ela quer ficar suave, se ela quer ficar relax. E tu vê que aquela conversa, aquele jeito que ele tá falando, é um jeito esquisito, sabe? Um jeito assim que tem uma intenção por trás. E a Bruna foi atrás dele porque ela viu que tava esquisito. E aí ela chamou ele pra ir pra festa. E aí ele deu uma enrolada dizendo que ia ir no banheiro e tal. Só que a Bruna tava ligada no que tava rolando. Tanto que quando a Bruna se aproxima do Guimê, ele vai pra trás, tipo assim, querendo fugir dela. Nisso, na festa, o Guimê também tirou foto da Dania com a mão na bunda dela. Ele botou a mão, tem foto, tem vídeo, tem tudo. A gente já sabia que o Guimê bêbado era chato. Só que ele tava insuportável. E mais do que isso. Passando completamente do ponto e do respeito. Ele pulou no César, derrubou. A Aline avisou ele que ele tava passando do ponto, que ela não ia poder fazer nada, que ele tinha que se cuidar. Que ele tinha que parar de chutar as coisas. E a Bruna ainda alertou. A tua esposa tá em casa, torcendo pra você beber uma água. A Lecha tá torcendo. Pensa na Lecha. Ela quer que você beba água por ti. Porque a Bruna notou que o Guimê tava abraçando demais a Dania. E inclusive pediu pro Alface, né, ficar de olho. E o próprio Alface tentou intervir. E falou assim, ó. Falou, né, da Lecha e tal. A mulher desse cara é a mais brava do Brasil. E aí o Guimê falou, não, é minha amiga. Só que no outro momento, porque não foi só com a Dania, né. O Guimê foi escalando a falta de noção. Ele chega na Bruna e deu um tapa na bunda dela. E aí ele chegou, o Guimê deu o tapa na bunda da Bruna. Passou a mão na Bruna também. Passou a mão nas costas da Dania. Botou a mão na bunda da Dania. Então assim, foi muita mão, muita passação de mão ao longo de toda a festa. Foram muitos episódios. E aí o Guimê tava super alterado. Ignorando todas as advertências dos colegas de confinamento. Pra abraçar, pra parar de abraçar a Dania que tava sentada. A Aline e a Bruna tentaram mais uma vez falar com ele. E foram ignorados. E aí a Aline ainda falou assim pro Guimê, na moral, parça. Você tem que curtir, tem que curtir e tal. A gente te ama demais, mas te cuida. Só tu pode fazer isso por ti. O Guimê, inclusive, se inclinou pra dar um beijo. E a Bruna deu uma recuada. Dizendo que a Lécia vai ficar magoada com essas atitudes dele. Então o Guimê tava completamente fora de si. Nisso o Guimê caiu, se machucou. A galera foi ajudar ele. As câmeras foram todas cortadas. Mas dava pra escutar o Guimê na sala falando e tal. E o Guimê e o Ricardo e a Bruna estavam abraçados. Estavam cantando Backstreet Boys e tal. E aí o Guimê também caiu da cadeira. Bateu a cabeça numa da decoração da festa. Aí o Ricardo pediu pro pessoal pegar gelo e tal. E aí o Guimê saiu da festa carregado pela Bruna. Pelo cara de sapato. Gente, o caos. O Guimê completamente descontrolado. Desrespeitoso. A essa altura, assédio. Eu já tava nos training topics, né? Por isso que o Guimê tava fazendo. E aí a Lesha pistolou. Era 4 da manhã. A Lesha tava no Twitter. E ela disse assim, ó. Eu sei a mulher incrível que eu sou. Ajudando o tempo todo. Erguendo. Falando bem. Me envolvendo em tretas que não são minhas. Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo. Pra vê-lo brilhar. Não durmo direito. Eu parei a minha vida. Pra ver o Guimê acontecer. Difícil, né? A Lesha, inclusive, ainda tirou o hashtag Team Guimê do nome dela. Depois de todas as polêmicas. Ela ainda fez um tweet dizendo que não tava bem. E que ia tirar um tempo pra ela. Tenso, né? Bom, a Bruna e o sapato ainda foram levar o Guimê pro quarto do líder. E ele insistiu pro sapato ir embora e deixar a Bruna com ele. E aí o Guimê dizia assim, a Bruna vai me acompanhar. E ela quer te acompanhar, tu vai sozinho. E o Guimê, ô Bruna, me acompanha, parça. Tchau, sapato, fica com Deus. E o sapato vai baralho. E o Guimê põe a corrente lá. Tchau, fica com Deus. Irmão, desce. Bruna é minha irmã. Ela vai cuidar do seu parceiro aqui. E a Bruna, papato, espera na cozinha, tá? Bom, daí tem o lance também do sapato e da Dania. Então a gente falou aí do Guimê e tudo. E teve o lance do sapato e da Dania, tá? Começa com o sapato. Vem no Guimê com a Dania, com a Bruna, com a polêmica toda. E aí agora a gente volta pro sapato e pra Dania de fato. Por quê? O sapato disse que tentou dar uma bitoca nela, na Dania. E ela deu um fora. E aí ele foi no fundo do mar atrás dela. E aí o sapato entra no fundo do mar. E já vai vendo se a luz... Dava pra apagar a luz. Porque ele queria ficar a luz apagada. E aí ele ainda disse que é culpa da Dania. Porque ele queria, né? Enfim, que era o uísque e tal. Não sei o que, era a culpa dela. Porque ela tinha dado uísque pra ele. Então, tipo, que era a culpa dela. Só que daí o sapato tentou beijar a Dania. Não foi uma nem duas vezes. Foram algumas. E aí a Dania deu um selinho nele. Mas tu sabe quando a pessoa tá te abraçando. E ela pega a tua cabeça e coloca assim. Que a pessoa... Tua cabeça tá aqui, a pessoa tá aqui. E aí ela vai assim. E meio que te segura. E aí tu não tem muito pra onde ir. Foi mais ou menos isso que o sapato tava fazendo. Quando ele deu esse beijinho, esse selinho na Dania, tá? Ela, inclusive, disse que só teve esse beijo com cara de sapato. Porque ele roubou, né? E aí ele colocou a culpa na bebida e tal. Falando tua culpa, que ela deu a bebida. Que tava bêbado e tudo. Ele disse que tava burrátil. E que bêbado ele beijava... Ela falou que ele beijava bem. Aí ele disse que quando ele não tava bêbado ele beijava melhor ainda. E aí a Dania falou que o sapato beijava muito bem. E ainda disse que sapatito é atrevido. Bom, aí nessa mesma conversa que a Dania tinha elogiado o beijo do sapato. Ela disse que ele tá burrátil, né? Ele tá burrátil. E o sapato eu tô burrátil faz o quê? E aí a Domitila disse. Aê, quando você tá bêbado você beija bem. E o sapato porque ela não viu quando eu não tô. E a Dania perou. Joy by, smack, bye bye. Smack. Enfim. Aí, nisso, na internet, Doc Shoes tava pistolado. Tinha gente chorando, os fãs decepcionados com o sapato. Que ele era o príncipe. Que cadê o príncipe? Que ele era o príncipe. Que ele não era mais príncipe. Coisa nenhuma. Tavam pistolados com o sapato. Bom, daí na casa, voltando pra casa. Lá pelas tantas, a Amanda viu o beijo, né? O selinho lá, enfim. E foi contar pra Aline que não teve nenhuma reação. E aí a Amanda tava tomando banho e pediu pra Marvel avisar se o sapato ia beijar a Dania de novo. Porque ela queria ver. Aí a Amanda, eu sou o tipo de irmão mais velha, eu preciso saber do que tá acontecendo, né? Aí o selinho aconteceu porque o sapato pediu uma bitoca como amigos pra Dania. Bom, daí a Amanda, o César e a Domitila estavam no quarto nesse momento. E na sala, a Amanda brincava sobre esse selinho do sapato e da Dania. E aí disse, eu vi sapatito bitoco, né? Enquanto fazia a mímica de beijo com as mãos. Aí o sapato viu nada, é bitoquinha de amigo. E a Dania disse que não sabe o que é uma bitoquinha de amigo. Bom, na festa, a Dania também tava sentada no colo do sapato, que rendeu muito nas redes sociais. E aí, quando eles foram lá pro fundo do mar, que o sapato beijou ela, tentou apagar a luz, aquela coisa toda. Eles foram pra baixo do edredom. Só que o sapato meio que joga a Dania na cama, meio que coloca ela na cama e vai pra cima dela, puxando o edredom e tal, e dava pra ouvir o barulho do beijo. Sabe? Barulho de beijo, sabe? E aí a Dania meio que gritava, sapato, o que passa? Sapata, o que passa? E ele pegando, abraçando, puxando, levando pro edredom. Foi tanto que o sapato chegou a levar a atenção da produção pelo excesso de contato físico. Isso porque teve um momento que o sapato segurou as mãos dela assim, segurou ela e beijava o pescoço. Ela tava incomodada. Mas tem uma hora que ela pega a perna dela e puxa a cabeça dele com a perna dela também. E aí a Marvel falou que não dava pra brincar assim, que lá não pode brincar assim, que pode ser expulso. E aí a Dania chegou a falar pro sapato depois assim, ó, descansa, o sapato, você também, beijo, beijo. E a Marvel, ó, se incomodar, fala, não quero que minhas amigas brinquem assim comigo. Aí o domitilo é só falar, nessa casa essas coisas são muito sérias. Daí o sapato foi dormir com a Amanda, mas antes dele ir, a Amanda ficou deitada na cama desse jeito que você tá vendo aí na foto, tá? Bom, o lance é o seguinte. Lá no La Casa de los Famosos, a Kay viu, né, essas cenas da Dania do sapato. E ela disse que achou pesado. Que imagina que se fosse ela, né, com o cowboy, que se fosse ali o cowboy, ela também ia ficar chateada e tal. E viralizaram nas redes sociais muitas fotos também do Arthur, que é o namorado da Dania lá no La Casa de los Famosos, com a cara no chão. E como lá o pessoal assistiu um trecho da festa e viram a Dania sentada no colo do sapato, porque foi isso que eles viram, né? O Arthur não gostou, o Arthurito lá não gostou de ver ela naquela posição, ficou triste. E aí a Kay chamou o pessoal lá pra orar e disse que aquilo tudo foi muito pesado. E aí lá no La Casa de los Famosos, a Kay disse que não gostou dessa atitude e disse assim, ó. Se a minha namorada senta no colo de um cara, você me desculpa, mas ela vai voltar pro México sozinha. Eu não ia gostar de ver, é muito pesado. É a mesma coisa que se eu tivesse com um cowboy lá no Brasil e viesse pra cá e ficasse de graça com vocês. Babado, né? Bom, o Guimê apagou assim no quarto do líder, de roupa, de tênis, jogado com os braços, com a roupa. Apagado, apagado. No quarto, a luz já tava apagada, a Amanda tava aprovando o casal Dani e sapata, disse estás namorando, estás namorando, um romance, você não tava só de bitoquinha não, já tava de casinho já. E aí o sapato só pra dar uma animada, ela é muito gente boa, sou carinhosa, mandinha. Bom, teve o Ricardo também conversando com a Sarah, tá? Um pouco antes deles irem dormir. O Ricardo chegou a dizer assim, ó, na real, se for pra gente ficar tendo essas confusões aí, de sei lá o que com o Gabriel, de prioridades, não faz sentido. Isso por causa da briga, né? Porque é um jogo teu que você já tinha com seus amigos, eu não quero tá chegando agora também pra conflitar, essa é a minha visão. A Sarah disse que entende, e o Ricardo ainda falou, e outra, você também já ficava com ele antes, acho que tem algo a ver com isso também. E a Sarah, não, acho que não tem nada a ver, ele mesmo disse. Bom, já o Fred e a Bruna comentaram sobre a Dani ter caído no chão e se machucado, enquanto dançava com o sapato, e aí o Fred disse assim, mano, a mina deu-lhe com a testa no chão da pista, que isso? E o Gabriel, poxa, sapato, e a Amanda, quem? E o Fred, a Dani, e a Bruna o sapato apelou pro modo médico, ficou a noite inteira com gelinho aí em cima da mina, perturbando a mina. Aí a Amanda, ainda sobre sapadânia, ela disse, ó, ele nem queria beijar mesmo e tal. Aí deu cinco minutos, você olha, ele tá lá assim, nela abraçado. E a Marvila, mano, eles pareciam adolescentes. Bom, aí você se pergunta, Maju, por que o vídeo demorou tanto a sair? Meus amigos, era sete e tanto da manhã, o Mosca tava chorando na sala. Ele disse pra Marvila que não queria trocar ideia com a Sarah hoje, que ficou incomodado pela insistência dela, né? Porque, né, durante essa conversa com a Sarah, ele não deixou claro o motivo de não querer o contato com ela e tals. E aí, enfim, deu essa briga que vocês já sabem. Só que a Bruna meio que deu... meio não, né? Deu um toco nele. E aí o Mosca chorou muito e desabafou com a Marvila. Ele disse assim, ó, eu juro que no começo do programa tava muito tranquilo. Mas aí, por conta de tudo que aconteceu, eu juro que eu só queria entender ela, só queria tá bem com ela, dar um apoio pra Bruna. E eu não sei em que momento eu comecei a gostar dela. E aí, hoje, né, em dia, eu não sabia mais diferenciar o que era sentimento e o que não é. E o Mosca, a gente chorava copiosamente. Por que ele se declarou pra Bruna e levou esses fora? Ele dizia, nossa, eu tô me sentindo um idiota. A Mosca aconselhou ele, né, a não conversar sobre assuntos sérios quando tá bêbado. Falou também sobre os traumas amorosos da Bruna e tal. E aí a Marvila falou, você chegou a deixar claro pra ela? E ele, eu fiz isso hoje. E a Marvila, mas também que tu tenta fazer nas horas erradas, né? Tu bebe demais, a Bruna bebe mais ainda. Aí o Gabriel, mas o que tu quer que eu faça? E ela olha que se for pra falar, que seja no momento que tu tá bem pra falar, né? É muito complicado, ainda mais pra ela que se travou tanto, né, pra se abrir como se abriu. Aconteceu tudo que aconteceu, mó B.O., gerou o trauma dela, né? Pode parecer uma pessoa incrível na frente dela, mas como você é uma pessoa super do bem e tal, ela já se travou pra isso, né? Juntou os traumas que ela tinha lá de fora com todas as merdas que aconteceu aqui dentro. Ficou muito claro que deu merda, né? Então é por isso que ela tá fechada pra relacionamentos aqui dentro. Eu, Gabriel, não, eu não tô culpando ela, mas eu tô mal e me sentindo um idiota. Caos, meus amigos, caos. A essa altura do campeonato já tão tudo dormindo, tá? Mas daqui a pouco o relógio já desperta e o lance vai render. Bom, é claro que eu vou te contar tudo isso e muito mais, afinal de contas eu vou estar aqui ao vivo, meio-dia, pra gente comentar todas essas histórias. Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum lance, tá? Espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho